A minha crença de que cultura é uma produção e uma construção social. Eu fico muito mais com o meu mestre Jairson quando diz que a gente tem que parar de pensar aquilo que é política pública, aquilo que é estatal. Eu acho que esse é um projeto da sociedade de importância e relevância pública que cabe não somente ao Estado, mas nas diferentes esferas de governo, apoiar, incentivar e fomentar para aquele avanço. Então a minha parte da Secretaria de Cultura é contar nesse tempo para a gente consolidar o apoio que está comprometido da Prefeitura ao Instituto e criar condições para que uma eventual mudança de governo, essa ideia que tem uma dimensão pública e reconhecimento da Prefeitura do Rio seja consolidada daqui para os próximos tantos outros governos que virão.